Bom dia, então continuando aí com as cédulas nacionais, apresento aí uma cédula de dois cruzeiros da República dos Estados Unidos do Brasil. Observem aqui que ela é a segunda estampa, a estampa segunda, elas costumavam ser verdes, azuis, essa aqui no caso é verde, elas eram todas azuis, mas começaram a ser produzidas em outras cores também. Observem aqui os dois cruzeiros e aqui quem produz essa cédula aqui não é mais o American Bank, é o Thomas de Leroux & Company, London. Thomas de Leroux então produz as cédulas nacionais. Observem então que o diretor da caixa de amortização, o senhor Claudiano Lemos, continua sendo ele, só que aqui temos uma mudança, né, o ministro da fazenda, o ministro da fazenda é o senhor José Maria Alckmin. Então José Maria Alckmin é o ministro da fazenda, né. Observem que aqui é a estampa segunda, aqui é a série, aqui é a numeração da cédula, né, aqui vem o homenageado, que é o Duque de Caxias, aqui observem tesouro nacional, né, uma cédula de dois cruzeiros, valor recebido, né. Aqui aos fundos então temos aí a escola de resenha, escola militar de resenha, né, uma menção aí ao Duque de Caxias, né, que é a escola militar de resenha, né, e aqui é o Thomas de Leroux & Company, que produz as cédulas nacionais, uma firma de Londres, né, lá da Inglaterra, né, do Reino Unido. Essa firma produz as nossas cédulas, essa cédula produzida por lá, então tá aí, uma cédula com uma estampa diferenciada pela cor, ela então é um verde claro, né, de 1956, né, a diferença tá aqui na assinatura do ministro, que é o senhor José Maria Alckmin, tá ok? Então seria isso. Espero que vocês tenham gostado, meu muito obrigado e fiquem todos fundosos.